E aqui ó, aqui do óleo motor, a vareita aqui que você conseguiria, é bom que você conseguiria tudo isso aqui, né? O fio do dedo, cara, aqui também sempre que você for limpar, ó, pode ver que tem uma setinha aqui, ó, sempre pôr na setinha, viu? É, seta com seta pra ele encaixar bem, tá bom? É o fluido do radiador nosso, e esse trator aqui não vai à água não, né? Entendeu? Ele faz só esse fluido aqui, esse fluido aqui é pra ter duração de 7 mil horas mais ou menos, então você nem vai precisar olhar a água. Você só olha agora na hora de maciar, que às vezes pode dar uma baixadinha que você vai estar maciando. É, não uso o fluido, sabe? Esse fluido aqui, então você não precisa pôr água nesse trator, tá? Aí você vai olhar só aqui pra mim, ó, o nível de baixo, tá? Se agora você vai dar uma seada nele, ele vai dar uma caída na ilha incompleta, mas ele não pode abaixar. Se você viu que tá baixando, você me fala. Mas não põe água nele, tá? O dia que tem que durar, não vai pra grande ouro, pra durar muito, entendeu? Aqui você tem a telinha, você pode... Você não precisa ficar sofrendo, entendeu? Ah, tá tudo bacão, né? É... Não, não vai mais lá, senão... Obrigado, nunca, se for bom. Obrigado, que você é eu. Ah, eu sou o seu... Falou. Não, eu sou o seu... Alegria toda é porra. Vamos lá, se quiser ficar... Ah, eu sou o seu... Vamos lá, neguinho. Você é o seu barato, que é isso? O cachorro. Aqui, né, é o seguinte, ele tem... Você pode apoiar aqui em cima, ele tem quatro comandos aqui, não é isso, cara? Esse par comando dele tem o comando simples, e esse par comando é onde você tem o fluxo contínuo dele. Certo? Você vai usar o implemento que tem no regulatório de óleo. E precisa de fluxo direto de óleo, entendeu? E você tem a regulagem aqui em cima, você pode olhar aqui em cima, tá vendo esse setinho aqui? Na entrenarzinha, você tem o fluxo contínuo. Aí você vai precisar mandar o óleo direto, igual para a redeira, você precisa do tempo algar o óleo direto, entendeu? Se você pôr no pistolzinho, você tem quatro comandos normais. Aí o que quer dizer, envernagem? Se você trava a alavanca lá, você não precisa marrar, não precisa nadar, trava. Entendeu? E aí, continua mandando óleo. Se você tiver que tirar a alavanca, você tem que marrar uma goma, depois continua mandando óleo, né? E você diz, não, você pôs a setinha na envernagem, e ele tá no fluxo contínuo. Então, na alavanca verdinha lá, ela de dentro, você vai conseguir travar ela. Você vai levar a melhor área dela lá, você consegue puxar pra assinar, vai travar, então vai continuar mandando o fluxo de óleo. Ah, João, aí vai me regular a vazão de fluxo de óleo. Deixa eu ir nessa mangueirinho aqui, ó. Ah, tá muito devagarzinho. Se a mais teve, ela vai dar mais nada. Ah, tá muito rápido. Vem aqui, enfia. Deixa o vazão de óleo. Ah, João, mas eu tô precisando de quatro comandos normais, sem precisar travar a alavanca. Vem aqui, põe o pistãozinho. Então, aqui você vai usar a envernagem e o pistão. Essa pazinha aqui, pra quando entrar tudo, pra quando entrar na frente. Então, nesse aqui, você não vai usar. Entendeu? O pistão, você tem quatro comandos normais, não trava. Acho que vou usar mais pistão, tem... Então, nos contínuos. Então, quando você for precisar de fluxo contínuo, você vai usar o vertinho de claca. Aí a alavanca trava. E muda pra engranagem. E muda pra engranagem. Então, se você for usar o normal, você deixa o quatro comandos normais, porque não trava. Põe o pistãozinho. Aqui, ó. Pistãozinho. Estão, montando pra cá. Isso, essa setinha. Pode ficar no gira, mãe. A trava, vai, vai. É, a vila só pro pular de trava. A pazinha, você não tem, porque outra pessoa não tem nenhuma espanta. E engranagem. Aí é só suja. Não tem nada, não. É, quatro pistões normais. Esse tá normal. Claro, normal. Aí a alavanca não vai gravar. Porque a alavanca não vai gravar. Carreira, hidráulico, carreira. E você vai ter. Entendeu? Aqui, meu irmão. É porque o reservatório dele tem o óleo de hidráulico, direção e freio. Ele é tudo numa caixa só. Entendeu? Então você sempre confere aqui. Nunca deixa faltar, não. Porque muitas vezes vai vazar aqui. Você sempre olha pra completar. Como é que é? Como é que é? O varejo? É. É, o varejo. Até um pique, né? É. É, tem um piquezinho aqui. É de rosqueira, anel. É a puxar aqui. Aqui tá no último de cheio, tá vendo? Já trouxe ele no último de cheio. Mas o nível dele pra ficar é nesse ADD aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. É o máximo mesmo. É o médio. É, tá aqui tá normal. Se você mediu aqui, tá aqui, tá normal. Entendeu? Não deixa faltar óleo, não. Porque aqui você tem óleo de direção, óleo de freio. Tá tudo aqui, né? Óleo de transição, entendeu? Aqui ó, eu acho que vocês não vão usar, vocês não tem nada de retorno aí, não tem? De retorno. De retorno. É. Eu acho que não vai ter nada de retorno aí, não. Isso aqui é claro que você precisar de retorno, só que ele vem fechado, tá né? Como se tivesse fechado. Só que se um dia você precisar de um planejamento que tem retorno, só você não é cooperativo, não compra a ferrinha de mim e coloca aqui. Vem fechado, não faz. Aí você trocou, tirou isso aqui e coloca aqui. Nem você tem um retorno pra aqui. Foi um ponto desse. É, um ponto desse aí. Entendeu? Isso aqui é, caso eu vou usar carretinha pra, tem farol, essas coisas, entendeu? Não tem segredo. Terceiro ponto aqui pra você tirar uma consciência que você tem que usar aqui, ele tem uma travinha aqui, tá vendo? Uhum. Abaixa ele aqui, ó. Ó. Passa a língua pra dentro. Passa a língua pra dentro aqui pra destrar a dentro. Uhum. Cortou. Tá pra segurar aqui pra cá, ó. Beleza. Fechou? Eu vou usar ele agora mesmo, vai.